Cabelos femininos e masculinos! Hoje vamos estar pegando 10 cabelos grátis aqui no Roblox! E o desafio de hoje é comentar a palavra BOLO aí nos comentários! Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho! E já aproveita, se inscreve e deixa o seu like! Estamos com uns 200 mil inscritos! O jogo se chama Play for GC! Esse jogo daqui! Pra gente conferir os itens, a gente clica em Get your GC nesse botão! E aqui estão todos os itens! No caso, a gente tem dois cabelos! Esse daqui que é o Long Black Hair, tá? Com esses chifres! E esse que eu queria muito pegar, que é o Blond Easter Hair! Que é um cabelinho ali de coelhinho! E além deles, a gente tem alguns outros itens, tá? No caso, esse daqui! E esse daqui que ele é Rainbow Super Lindo também! Bom, como vocês podem reparar, pra gente pegar os itens, a gente precisa de uma quantidade de timer, né? No caso, eu tenho 30 mil timers! E pra você conseguir esses timers, é bem simples! A única coisa que você vai fazer é ficar dentro do mapa por meia hora! Pois a cada 30 minutos, você ganha 5 mil pontos! Aí é só você fazer a continha de quantos resets você vai ter que dar, pra conseguir estar coletando o item que você quer! Mas pra gente acelerar um pouquinho ainda mais o nosso processo, a gente tem a parte das roletas, onde a cada 5 minutos, você consegue uma rodadinha aqui! Você pode ganhar até mesmo 1k de timers! E aqui estão os cabelos! Temos esse cabelo super lindo e temos esse cabelo de coelho super fofo! Além dos itens que eu mostrei aí pra vocês dentro do mapa! O próximo jogo se chama Ultraverse! Esse jogo daqui! Pessoal, dentro desse mapa, a gente consegue estar pegando um cabelo! No caso, pessoal, pra você estar testando os cabelos, olha aqui ó, estão todos eles! Você consegue estar testando esses cabelos daqui, que vão estar grátis! Mas pra gente conferir eles, a gente clica aqui ó, no UGC! Aqui, pessoal, vai estar lançando 3 cabelos! Só que esses dois ainda não foram lançados! Talvez vão ser lançados nas próximas semanas! O que a gente tem é esse cabelo daqui! Pra gente pegar esse cabelo, a gente precisa de estar coletando 15.000 pontos! Primeiramente, vou estar colocando aqui o nosso carrinho, pra gente conseguir ir mais rápido! Vou estar passando por essa pontezinha e vou estar mostrando pra vocês algumas formas! A primeira forma, pode ser aqui mesmo, que tá até com a setinha, é a gente ficar nessa partezinha aqui do patins, tá? Aqui no patins, olha, você consegue estar pegando aqui, um dos patins, e aí você pode estar conversando com essa moça, que ela vai estar te dando patins! E aí depois você só vai precisar ficar aqui, olha, você pode ficar parado, que conforme vai passando, olha, você vai começar a ganhar pontuação! Ou você também pode estar pegando essas maquiagens que ficam aqui dentro da parte do patins! Porque elas também vão começar a encher uma barrinha! E aí quando essa barrinha chegar no final, você consegue estar coletando mais pontuação! É quase como se você tivesse ficado aqui dentro do mapa pra ganhar pontuação! E até que já ganha bastante, olha, pessoal! E aí depois que você encher toda essa barrinha, a única coisa que você vai precisar fazer é vir conversar com essa moça daqui, que ela já vai estar te dando a quantidade de pontuação! Mas, pessoal, além dessa forma, a gente também tem outras minigames que a gente pode estar fazendo! Por exemplo, a gente tem esses dois minigames aqui, olha, que é o Biddy Springs e o Biddy Context! Se você fizer essas dois minigames, você também consegue estar ganhando pontos! E tem outros minigames também dentro desse mapa, como esse daqui, olha! E um outro que talvez você já deve ter visto, porque eu fiz vários vídeos aqui no canal mostrando aqui a parte do Nor Polo, que seria a parte dos jogos do Polo Norte! E aqui, olha, tem esse minigamezinho aqui, que é do Sling Obby, onde você consegue estar pegando mais pontuação! E aí, quanto mais pontos você for acumulando, mais dinheirinho você vai conseguindo na pontuação! E eu recomendo até mesmo que você consiga pegar já mais pontos pra conseguir pegar os outros cabelos também, que vão vir nas próximas semanas, acredito! Mas assim que lançar, eu trago um outro vídeo aqui, mostrando pra vocês como é que pega os outros cabelos também! E esse daqui é o cabelo que você pode estar ganhando no mapa, olha só que bonitinho que ele é! E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link! O jogo se chama O GC Don't Move, esse jogo daqui! Então pessoal, dentro desse mapa, você consegue estar primeiramente conferindo os OGCs aqui no GC Here! Aqui você consegue ver quantos itens tem, tem bastante, olhem só pessoal! Tem vários cabelos, tá? Tem esse azul, tem esse daqui, olha, que ele é colorido, né? Bem bonito! Tem esse preto com vermelho, esses outros dois aqui super fofos, tem esse outro de lacinho, tem... Gente, tem muito item! Fora essas faces, né? Que também são super lindas! Pra você conseguir pegar tudo isso aqui, você vai ver que alguns itens precisam de timers e outros de troféus, como por exemplo esse! Você precisa ficar dentro do mapa esperando o tempo de 30 minutos, pois a cada 30 minutos você ganha uma vitória e 20 mil pontos! E tem a Personal Timer, que é o quanto tempo vocês fazem ficar no mapa! Já que existem muitos engraçadinhos, igual o amigo ali da frente, que fica atrapalhando o jogo e aí você nunca vai conseguir zerar! Além disso, a gente tem as Daily, onde todo dia que você entrar você consegue estar coletando! No caso, hoje eu ganhei um pet super top, igualzinho esses dois que eu tenho aqui! E você também pode estar comprando o seu próprio pet pra estar conseguindo ali mais quantidade! Por exemplo, esses daqui, vou pegar um top pra vocês verem! Ele dá 7 segundos a menos, tá bom? E pessoal, a gente também tem a roleta, que a cada 5 minutos a gente consegue uma rodadinha nessa roleta, onde a gente pode ganhar timer, itens ou algum acessório! No caso, eu ganhei aqui um acessório inútil! E esses círculos também que ficam aparecendo na tela, você pode estar clicando, que você ganha ali uma quantidade de pontuação! O jogo se chama o GCMF Race, e esse mapa daqui! Basicamente, pessoal, a gente precisa estar jogando um minigame de matemática! Onde vai estar contando aqui, olha, uma continha, a gente precisa estar realizando ela! No caso, a gente vai ter que fazer aqui 3 mais 2, que no caso é 5! E aí, como vocês perceberam, os outros vão sumir, só vai ficar a resposta correta! E aí, o seu objetivo é tentar chegar até o final, sem cair! Então, ó, vamos tentar pular pra cá! Meu Deus, foi muito perto! 8, 8, 8! Cadê o 8? Cadê o 8? Não sei! Nossa, nossa! Tava noite sem perceber! Beleza, pessoal! Já cheguei agora aqui no final! E vou ganhar mais um troféu e mais 250 de timer! Aqui você consegue ver, olha, um troféu é igual a 250 timers! E se você clicar aqui na parte dos GCs, você consegue conferir os dois cabelos! Os dois estão custando 40 vitórias e 125 de timer! Que é o que eu acabei de explicar pra você estar fazendo esse minigame! Mas além disso, a gente também pode estar fazendo aqui, pessoal, a parte das quests! Que você consegue, tal, se você entrar no grupo, você consegue estar ganhando ali alguns pontos! Se você ficar pulando várias vezes, você também ganha! Jogando por 10 minutos e assim por diante, beleza? E também tem alguns códigos! Se você entrar nesse Discord, você consegue estar coletando códigos pra conseguir ali uma quantidade de pontos, ok? E, pessoal, aqui estão os cabelos que você consegue dentro do mapa! Inclusive, durante a edição desse vídeo, eu descobri que acabou de lançar um novo cabelo feminino fresquinho aqui no Math Race! Então, corra pra estar pegando! Então, pessoal, coloca aí nos comentários qual desses cabelos foi o seu favorito! Sério, gente, vocês têm que confessar que os itens de hoje foram muito tops! Então, pessoal, esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!